Como vem acontecendo há anos, a EA Sports mais uma vez lança seu jogo de futebol sobre a Copa do Mundo. Em 2010, FIFA World Cup South Africa é a tentativa da EA de criar e fazer com que o jogador faça parte desse espetáculo. Mas será que essa é uma nova experiência ou apenas mais um caça-níquel? De um modo principal, o jogo te oferece outras formas de experiência, como ser o capitão da sua equipe rumo ao título ou tentar reescrever a história de jogos memoráveis. Com 199 seleções e todo o conteúdo oficial da Copa de 2010 legalizado, os gráficos são ótimos e a apresentação de cada jogo realmente faz com que você sinta todo o clima da competição. O modo online traz algumas inovações, como um sistema de divisões. Você começa na décima divisão e pode trilhar seu caminho até a primeira divisão. O modo World Cup Online com certeza é o melhor modo online. Você escolhe seu time e em uma lista de 30 jogadores você convoca 23 para a competição. Que começa nas qualificatórias e pode ir até as finais dependendo dos seus resultados. Jogando com a seleção do seu país online, garante pontos em uma tabela mundial de rankings chamada Battle of the Nation, em que você pode acompanhar o desempenho e a posição do seu país no ranking. A trilha sonora é grande e diversificada e vale a pena prestar atenção dessa vez. O sistema de jogabilidade de FIFA 2010 foi mantido e atualizado. O jogo é levemente mais rápido e alguns problemas na física do jogo foram resolvidos, como chutes de fora da área. A grande aposta da EA dessa vez é a implementação do sistema Jogue Apenas com 2 botões, que pode ser usado por qualquer novaca. Você tem os botões de chute e passe. A máquina decide qual é o melhor chute e qual é o melhor passe a ser usado dependendo da situação na partida. A EA realmente acerta em cheio com esse novo sistema fazendo com que qualquer pessoa possa desfrutar do jogo. Um novo sistema de cobrança de pênaltis foi criado para esse jogo. O sistema transmite toda a tensão e nervosismo ao fazer uma cobrança. Deixando a experiência ainda mais intensa. Sem nenhuma dúvida, esse jogo possui a melhor jogabilidade para um jogo de futebol já produzido. Depende do jogo. Entra um jogo de futebolstro. �� jogo. Como jogabilidade perto da perfeição, robusto sistema online, e as novas implementações, a EA faz com que esse jogo seja a melhor experiência em futebol virtual em anos. Realmente vale a pena conferir. Legenda por Sônia Ruberti